Vem, Maria. Vem. Maria Cel, boa tarde. Boa tarde a todos vocês aí. Olha, hoje, dia 28 de julho de 2020. Hoje nós vamos à nossa aula 28 do 7. Nossa aula de matemática. Tá bom? Vamos à atividade que vocês copiaram no caderno de vocês. Tá bom? Vou pedir à Luísa que ela leia para mim esse primeiro quadro que está aí na folhinha que você copiou no seu caderno. Pode ler para mim, Luísa, por favor? Posso. Para marcar a passagem do tempo, podemos usar o relógio. Isso. Para a gente marcar a passagem do tempo, a gente usa o relógio. A gente sabe que uma hora tem quantos minutos mesmo em uma hora? Pode falar. 60 minutos. 60. 60 minutos. E um minuto tem quantos segundos? 60 segundos. Isso, que é aquele ponteirinho, às vezes, de outra cor, vermelhinho, que ele fica girando. 60 segundos. Então, tá bom. Um minuto tem 60 segundos. Agora vamos aqui às perguntas. De acordo com o relógio, vamos falar, Arthur, José. Tiraram os milissegundos. Peraí, um de cada vez. Arthur, José, fala. Tiraram da sala. Uma hora aí. Olha o que eu estava falando. Tiraram da sala. Eu voltei rápido. Apertei voltar. Tá bom, meu amor. Que bom que você voltou. Vou observar aqui. Onde cheguei os milissegundos? Que minissegundos? Mili. Milissegundos. Ah, tá. Mas a gente conta do relógio que a gente está trabalhando agora aqui. Só os segundos, Alexandre. Que um minuto tem 60 segundos. Aí, meio... Então, meio segundo, 30 segundos, né? Metade 60, 30 segundos. E por aí vai. Você vai marcando com aquele ponteirinho do relógio. Relógio digital. Que a maioria são vermelhos. Que eles vão contando os segundos. E eu voltei. Isso. Cada volta que ele dá completa, 60. Se ele vai parar no 1, vai ser 5. Se ele vai parar no 2, 10 e por aí vai. Até chegar lá em cima. E dá 60. Então, vamos lá? Cada tracinho daquele, Alexandre, equivale a um segundo. Ele vai passando. E quando ele chega lá embaixo, no 6, já tem metade de segundos. 30 segundos. E vai passando. Tá bom? Até aí, posso? Todos entenderam? Vamos lá. Letra A. O ponteiro pequeno marca... Olha o áudio do Gabriel. Gente, o ponteiro pequeno marca... Horas, horas. Isso. Então, número 1, letra A. Horas. Que o ponteiro... O ponteiro pequeno, esse menor, marca as horas. Como nós falamos na aula passada. Fica girando direto, né? Porque tem uma cor diferente. A maioria são vermelha, são os segundos. E na letra B. O ponteiro grande, ele marca os... Minutos. 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 Muito bem. Gabriel, você deixou seu áudio ligado. Arthur e Miguel também. Obrigada. Então, vamos continuar. Número 2. Número 2. Pela manhã... Olha o áudio, Gabriel. Número 2. Pela manhã... Olha só, presta atenção no que eu estou lendo para vocês colocarem direitinho. Pela manhã, mamãe leva duas horas para chegar no trabalho. No retorno, fazendo o mesmo percurso, ela leva o dobro de horas por conta do trânsito. Quantas horas ela, tá? Bota aí ela, leva para chegar em casa. Ela leva para chegar em casa quatro horas. Quatro horas. E como é que vocês fizeram esse cálculo aí? Quem é que pode me explicar? Alexandre, que já começou. Dois vezes um. Dois vezes um? Dois vezes dois, porque é dobro aí. Dois vezes dois. Isso, dois vezes dois. Não, tudo bem, você confundiu na hora de falar, porque você fez o cálculo certo, que eu tenho certeza que você já tinha respondido. Sem problema algum. Então, duas vezes dois, quatro. Então, tá perguntando quantas horas ela leva para chegar em casa? Ela leva quatro horas para chegar em casa, ok? Porque é só que eu não me engano. Mas quando você já colocou a quantinha? Não. Então, quem sabe fazer não precisa, tá bom? Quem tiver dúvida, é só colocar assim, olha. Duas vezes dois é igual a quatro. Aí responde aí a linha, né? Que é a resposta do problema. Deixa eu só ler aqui e explicar, ó. Ela, pela manhã, ela leva duas horas para chegar até o trabalho dela. Quando ela volta, que é no retorno que está escrito aí, ela faz o mesmo caminho, o mesmo percurso. Ela vai pelo mesmo lugar, só que no horário que ela volta, o trânsito tem muito mais carro, né? O trânsito está muito difícil, está engarrafado. Então, ela leva o dobro de horas. Quer dizer, ela leva mais tempo ainda. Ela leva o dobro, o dobro, duas vezes. Então, duas horas que ela leva de manhã, vezes dois, que é o dobro, que é igual a quatro. Aí a gente converte em hora, né? Ela leva quatro horas para chegar em casa. Aí vocês vão escrever. Ela leva quatro horas. Você que sabe. O que você achar necessário. Para chegar em casa. Ok? Ô, tia, talvez hoje, nessa aula aqui, eu não possa assistir muita aula, porque minha internet está caindo. Miguel Vieira, desliga a sua sala. Ô, tia, a minha também. A minha caiu e voltou. A minha caiu e voltou. Já duas vezes. Alguém desligou meu microfone. Por favor, preste atenção. Não, não precisa vocês falarem, porque eu estou vendo daqui. Eu tenho a certeza que foi sem querer. Não precisa falar o nome, porque eu vejo aqui. Tá bom? Aparece para mim. Foi sem querer, eu tenho certeza. Então, vamos continuar? Então, vamos lá. Número três. Agora nós vamos para o número três. Todo mundo entendeu o número dois? Alguém tem dúvida do número dois? Alguém? Dúvida? Não? Posso continuar, então? Então, vamos lá. Número três. Faça a correspondência. Vamos fazer a correspondência aí. Numa coluna, nas colunas aí. No lado da coluna, tá assim. Ano bissexto, número um. Número dois, fevereiro. Número três, abril, junho, setembro e novembro. Quatro. Janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro, dezembro, cinco, semestre, seis, ano. Ok? Todo mundo fez isso? Que bom. Então, agora na outra, na coluna que vocês vão completar. Eu vou perguntar para vocês, ó. Tá escrito assim, ó. Mês com vinte e oito ou vinte e nove dias. Meses com trinta dias. Período de tempo dividido em doze meses. Divisão do ano, cujo período é de seis meses. Ano com trezentos e sessenta e seis dias. Meses com trinta e um dias. Então, eu vou ler agora e perguntar para vocês. Vocês vão dizer o número, né? E o que está escrito lá. Então, vamos lá. Quem vai responder primeiro aí, ó. Mês com vinte e oito ou vinte e nove dias. Qual é o mês? Fevereiro. Fevereiro. Que lá, na correspondência, está com o número dois. Dois. Certo? Então, três. Estamos na questão três. Vai adiantando aí quem chegou agora. Três. O primeiro vai ser número dois, que corresponde a fevereiro. Certo? Segundo. Meses com trinta dias. Quais são os meses com trinta dias? Fala, Arthur. Abril, junho, setembro e novembro. Muito bem. Abril, junho, setembro e novembro. É o terceiro aí da coluna. Não é isso? Não, não. É o terceiro, mas é em cima. Tá? Coloquei só em lugar errado. É o segundo ali com o número três. Tá? Meses com trinta dias. Abril, junho, setembro e novembro. Número três. Ok? Continuando. Período de tempo dividido em doze meses. Qual o período de tempo dividido em doze meses? Hã? Ano. 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 Um ano. Um ano tem doze meses. Então, é um período de tempo dividido em doze meses. Ano. Número seis. Muito bem. Agora, o quarto. Divisão do ano, cujo período é de seis meses. O ano dividido em doze meses. Semestre. Já lembro. Semestre. No ano, cujo período é de agosto ou de agosto. Muito bem. Exatamente. São seis meses, não é isso? Então, é chamado de semestre. O ano, ele é dividido... Divisão do ano em período de seis meses. Se chama semestre. Ok? Nós estamos no mês sete, nós já estamos no segundo semestre. Ó, nós estamos no mês sete, não estamos? Então, a gente já está no segundo semestre do ano. Continuando. Ano com trezentos e sessenta e seis dias. Como é que é chamado? Ano bissexto. Ano bissexto. Ano bissexto. Porque esse ano é o ano bissexto, não é isso? Porque fevereiro teve vinte e nove dias. Por conta daquelas seis horinhas lá, contando, né? Seis horinhas que sobram. De todo ano, dos quatro anos. Não é isso? Aí forma mais um dia. Lembra que nós estudamos ciências, estudamos geografia. O ano bissexto. Então, vamos lá? Que o ano tem trezentos e sete cinco dias e seis horas. É isso? Seis horas contadas de quatro em quatro anos. Seis vezes quatro, vinte e quatro. Mais um dia. Aí, no ano seguinte, né? De quatro em quatro. O ano seguinte, fevereiro, vinte e nove dias. Aí, o ano bissexto. Com trezentos e sessenta e seis dias. Que é o caso deste ano de dois mil e vinte. Agora, o último. Meses com trinta e um dias. Janeiro, março, março, março. Maio, março, março. A dois mil e vinte e vinte e vinte e vinte. Muito bem. Janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro. Ok? São os meses com trinta e um. Aí, na coluna número quatro. Tá bom? Então, por dois, três, seis, cinco. Um, quatro. Pra quem não está vendo. Ó, dois, três, seis, cinco. Um e quatro. Ok? Então, vamos lá. Continuando aí. Vamos passar pra questão número quatro. Lê pra mim. Miguel Jorge, por favor. Número quatro. Marque com um X a resposta correta em cada questão. Então, em cada questão tem três alternativas. Vocês só vão marcar uma, que é a correta, tá? De acordo com a pergunta. Arthur José, por favor. Então, vamos continuar aí. Letra A. Quantos centímetros há em um metro? Seria dez centímetros? Seria mil centímetros? Ou seria seis centímetros? Seis centímetros. Então, você já sabe que em um metro há cem centímetros. Um metro, né? É igual a cem centímetros. Então, é o terceiro que vocês vão marcar aí. Número quatro. Letra A. Vai marcar onde tá escrito cem centímetros. Ok? É a terceira opção. Letra B. Lê pra mim. Alexandre. Letra B. Quantos centímetros há meio metro? Isso. Quantos centímetros há meio metro? 50 centímetros. 50 centímetros. Isso. Nós temos a opção de 50 centímetros, 5 centímetros e 500 centímetros. É a primeira. 50. 50 centímetros. Então, letra B. A opção certa é 50 centímetros. Ok? Marca um X aí. Na letra C. Que unidade de medida seria ideal para medir... Bota aí. As distâncias. Em metros. Em metros. Calma aí, gente. Nem terminei de ler. Deixa eu terminar. Muito bem, mas deixa eu terminar. Ó. Que unidade de medida seria ideal para medir as distâncias em uma estrada? Estrada. Tá? Em uma estrada. Tá? Então, uma estrada não pode ser perto. Não, que unidade de medida. É o terceiro, tia. É o terceiro. Calma aí. É o terceiro, tia. Quilômetro de metros. Você pulou, tia. Quilômetros que se fala. Quilômetros que se fala. Quilômetros que se fala. Pulei qual? A D. A D não vou. Não, eu tô na C. Eu tô na C. A C é do prédio, tia. Que unidade de medida seria ideal nessa, não? Não, a C é do prédio. Então, lê lá. Era a letra C. Ela tá dizendo que eu pulei aí. Tá bom. Vamos lá. Letra C. É verdade. Fala aí a letra C pra mim. Que unidade de medida seria ideal para medir a altura de um prédio? A altura de um prédio? Tá. Metros. É. É porque vocês ficaram respondendo antes, aí eu acabei pulando mesmo. Então, a altura de um prédio vai ser metros. Tá? M. Aonde tá M de metros? Aonde tá escrito metros. Certo? Ô, tia, eu tava escrito M só. Aham, mas eu coloquei pra poder saber em que M é metros. Aham. Ok? Explicando novamente, ó. Que unidade de medida seria ideal para medir a distância na altura, né? No caso, altura de um prédio. Ok? Metros. Aí no caderno de vocês tá M. Todo mundo entendeu? Sim? Letra C. Tem alguém que não tenha entendido? Gabriel, quando você não entender, eu não vou saber porque você fica levantando o dedo, sacudindo o dedo toda hora, eu tô achando que você tá com dúvida. Quando tiver com dúvida mesmo, eu vou achar que tá brincando. Então, vamos à letra D. Lê a letra D pra mim. Luiz Otávio. Que unidade vai, Luiz Otávio? Vamos lá. Luiz Otávio, acho que teve problema. Ele foi mexer, saiu. Responde então você, Thales. Lê pra mim a letra D, Thales, por favor. Então, eu vou pedir outra criança, hein? Vai, Luiz Otávio. Lê a letra D, Luiz Otávio. Que unidade de medida seria ideal para medir os... À distância. À distância. Quilômetros. Quilômetros. É isso aí que atrapalha. A garota tá lendo, vocês tão respondendo. Isso que aconteceu comigo. Olha só, Luiz Otávio. Pode começar de novo. É medir à distância ou às distâncias. Vai lá. Eu não dou a desmédio. Isso. Seria ideal para medir... Caiu dias. ...a distância em uma estrada. Isso. Muito bem. Ó, medir à distância em uma estrada. Quilômetros. Quilômetros. Tá bom, ô... Eu vi, ô Luiz Otávio, que na hora que eu te pedi pra ler, sua internet caiu. Não tem problema não que o Luiz já leu pra mim. Então, ó, repetindo. Vocês têm que esperar o colega terminar ou o professor terminar de ler pra não haver esse tipo de confusão, ó. Que unidade de medida... Letra D, hein, Luiz Otávio? Tô repetindo. Seria ideal para medir a distância em uma estrada. Então, quilômetros. KM. Certo? KM. Tem que esperar terminar de falar pra vocês falarem. Porque senão faz essa confusão. Porque letra C e D, o enunciado é parecido. Então, acaba havendo essa confusão aí. Todo mundo entendeu aí? Alguém tá com dúvida? Tá com dúvida, levanta o dedo. Não? Então, tá bom. Sinal de que todos aprenderam. Então, na letra A ficou 100 centímetros. Na letra B, 50 centímetros. Na letra C, metros, né? A altura de um prédio é medida em metros. E a distância nas estradas de quilômetros. KM. Tá bom? Número 5. Posso? Ligue os nomes dos instrumentos ao profissional que costuma utilizar em seu ofício. Olha só. Ligar os instrumentos que estão aí ao profissional que utiliza esse instrumento no seu ofício, no seu trabalho, no caso. Então, nós temos do lado da coluna, fita métrica, trena e régua. Do outro lado, desenhista, pedreiro e costureira. Nós já estamos no número 5. Então, vamos ver. Fita métrica. Quem costuma usar fita métrica é o nosso trabalho. Costurei. Costureira. Muito bem. E a trena? Pedreiro. E a régua? Desenhista. Desenhista. Muito bem. Então, vocês vão ligar a fita métrica na costureira. A trena no pedreiro. No nome pedreiro. E a régua no desenhista. Ok? Ok. Estou passando para a questão número 6, tá bom? Vou aguardar aí. Escreva as distâncias a seguir em centímetros, tá bom? Vocês vão escrever em centímetros. Letra A. A distância entre a casa de Ivo e a escola, coloquem E, a escola, é de 75 metros. E, da casa de Ivo e da casa de Pedro até a escola, é de 96 metros. Ok? Eu já falei. Eu já falei, Marinha. Só esperar. Então, ó, vou repetir, hein? Para quem está com dúvida. Conserta aí. A distância entre a casa de Ivo e a escola, agora o E com acento, de 75 metros e da casa de Pedro até a escola, é de 96 metros. Ok? Então, vamos lá. 75 metros em centímetros. Lembrando que o metro tem quantos centímetros? Não pode esquecer disso, tá? Eu quero que vocês me respondem aí. Isso. Então, vai ficar quanto? 75 metros para centímetros. Vai ficar quanto? 750. Não, 750 não. 7.500. 7.500. Isso, porque a gente coloca mais dois aros, né? Vezes 100, ó. Vocês não falaram que é 100 centímetros? Então, é como... Letra D, por favor. Letra D, do outro lado? Eu estou na letra número 6, letra A, João. Ah, que a minha internet está caindo. É aquele. Que a unidade de medir. Só um minutinho. Eu estou na 6A explicando novamente. Olha só. 75 metros. A gente vai converter em centímetros. Não é para fazer essa conta. Eu só estou explicando. É o número 4. Meu amor, mas você chegou. Eu estou na 6. Eu tenho que esperar para depois eu voltar na 4A. Eu volto, mas espera. Olha só. Presta atenção. Você tem 75 metros para converter em centímetros vezes 100. Então, na sua cabeça, não precisa você fazer cálculo aí. Eu só estou fazendo aqui para explicar. 75 vezes 100 é só vocês fazerem aí, ó. Repetir o número e a credição é a quantos erros? Dois erros. Aí vai ficar o quê? 7.500. Fala de novo. 7.500. Aqui Miguel Jorge foi o primeiro a responder. Então, a primeira aí. 7.500 centímetros. Está escrito aí. Centímetros. Não é isso? Vê? Esse cálculo aqui. Só que a gente faz mentalmente. Porque vocês já sabem. Só coloquei para saber. Na segunda. 96 metros é igual a quantos centímetros? 9.600 centímetros. 9.600 centímetros. Muito bem. 9.600 centímetros, ok? Então, o que vocês fizeram? Vocês fizeram isso aqui, ó. Mentalmente. 96 vezes 100 é igual a... A gente repete 96 e acrescenta dois erros. 9.600. Tia, fosse... Eu de 96 metros seria... Seria 19 metros de... Você se confundiu aí, hein? A gente confunde. Então, enquanto vocês estão calculando essa daí. E a letra B também. Que é parecida. Eu vou repetir a número 4. Não é isso, João? João? É, João, está difícil. Para você hoje. A internet não está colaborando com você hoje. Depois eu repito. Então, vamos lá. Letra B. A distância entre a casa de Kátia e o Rio Xingu é de 1 quilômetro. Ela já percorreu 800 metros. Quantos metros faltam para ela chegar ao Rio Xingu? Então, olha só. Está perguntando aí. Está dizendo que a distância da casa dela é de 1 quilômetro. Eu quero saber em metros. Quantos... Olha a prestação. A distância entre a casa de Kátia e o Rio Xingu é de quilômetros. 1 quilômetro. Tá? KM aí. Ela já percorreu 800 metros. Quantos metros, ó... Faltam para ela chegar ao Rio Xingu? Então, lembrando que 1 quilômetro é igual a quantos metros? A letra B. Essa aqui é a A. 1 quilômetro é igual a quantos metros? 100 metros. 100, não. 1 quilômetro é igual a quantos? 1.000. 1.000. 1.000 metros. Olha a quantia que nós vamos fazer aí. 1.000 menos 800. Isso. Muito bem, Lara. Todo mundo prestou atenção nisso? Oi? Pode falar. Vai dar 200. Isso. Muito bem. Então, ó... A gente converteu, né? 1 quilômetro é igual a 1.000. A gente pegou 1.000 menos 800. Gabriel, não é que tem que fazer essa conta. É que você tem que prestar atenção no que eu estou explicando. Não adianta fazer conta só por fazer. Tem que entender o que aconteceu. Preste atenção, Gabriel. A distância... Caderno de matemática que nós estamos, Gabriel. Não estamos no caderno de rascos. Não, você pode fazer no caderno de rascos. Não, você está usando o caderno de matemática. O cálculo na caderno de matemática. Preste atenção que eu vou explicar de novo, Gabriel, que você não entendeu. Está escutando? A distância entre a casa de Kátia e o rio Xingu é de 1 quilômetro. Está vendo? 1 quilômetro. Ela já andou aí 800 metros. Quantos metros? A distância de quilômetros. Você vai passar para metros. 1 quilômetro é igual a 1.000. Está prestando atenção, Gabriel? Você nem está olhando. Eu estou. Está bom. Então, quantos metros faltam para ela chegar ao rio Xingu? Então, a gente pega 1.000 menos 800, que é 800 metros que ela já percorreu, para saber quanto que ela já percorreu. Então, 1.000 menos 800, os colegas já falaram aí, 200. Então, a pergunta é, faltam quantos metros para ela chegar ao rio Xingu? Faltam para ela chegar ao rio Xingu? Faltam 200 metros para ela chegar ao rio Xingu? Ó, lembra que eu falei para vocês? Quando um já começou a falar, o outro aguarda. Você não faz esse tumulto. Fala, Alexandre, você que foi o primeiro a começar a falar. Faltam 200 metros. Faltam 200 metros para ela chegar ao rio, ou faltam para ela chegar 200 metros. Não tem problema. Agora você entendeu, Gabriel? Tia, ela não teve dever de casa? Não, isso é de aula. Por isso que eu estou dando tempo para vocês fazerem. Isso é de aula. E alguém conhece aí o Xingu? Você perguntou se ontem teve dever de casa. Não, essa semana não tem, não. Ah, tá. Dever de casa é copiar essas atividades. Então, vamos lá. Alguém sabe dizer aí para mim? O rio Xingu, onde fica? O rio Xingu, ele é um curso de água que começa lá no Mato Grosso. E ele se transforma em afluente pela margem direita do rio Amazonas. O rio Xingu, que nós estamos falando, estamos na letra B. que a Cátia aí percorreu, né? Em metros, a distância. Sabe quanto tem aproximadamente, quantos quilômetros ele tem aproximadamente de extensão, esse rio? Ele tem 1.979 quilômetros de extensão, tá? Esse rio Xingu. Bom, vocês podem pesquisar também essas coisas aí, hein? Caramba, Tia, é enorme. Isso. Rio Xingu. Aproximadamente 1.979 quilômetros. Toda vez que vocês tiverem dúvidas sobre alguma coisa, é só pesquisar para saber. A gente não sabe nada se a gente não pesquisar, se a gente não estudar, não praticar, né? Praticar a tabuada para saber. Bem, já que todos terminaram aí que o jogo servei, eu posso continuar, né? Não, então eu vou aguardar mais alguns minutinhos para passar para o número 7. O número 7 é a arma efetue. Quem já acabou, já pode arrar e começar a fazer a conta da letra A. Pode começar a fazer, porque eu não quero que eu pique. Eu quero que faça. Eu tinha do que você estava falando, né? Então, tem gente que fala que os outros é burro, porque os outros sabem, mas os outros vão lá e aprendem e sabem mais. Não, nada a ver. Não. Ninguém é burro? Porque eu entendi o que você falou, mas ninguém é burro, Arthur. Sabe por que burro é um animal? Nós não somos animais, nós somos seres humanos, né? Somos gente. Então, a gente não é um animal. A gente... Todo mundo tem o seu jeito. Ninguém é igual. Nem Arthur. E Miguel, que são gêmeos. Eles são iguais? Cada um tem o jeito deles? Não tem? Quando vocês ficavam com eles lá na escola... Você não sabe. Você vai diferenciar. Exatamente. Cada um tem o seu jeito. Tem criança que aprende rápido, criança que não. Então, a gente tem que aprender a conviver com todo mundo, com o seu jeitinho, com a sua diferença, e ajudar. Um dia pode ser você, outro dia pode ser o outro. Então, a gente tem sempre que ajudar o amigo, tem sempre um a apoiar o outro. Aqui, ninguém é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém, vocês não são melhores do que ninguém. Nós estamos aqui para aprender. Todo mundo pode errar. Na hora que eu estava lendo ali, que eu estava lendo a letra A, B e C, eu não confundi, aí vocês ficaram falando, eu acabei lendo a de baixo, aí Lara me avisou e leu para mim, não foi? E tal. Isso pode acontecer com qualquer um, não é porque eu sou professora que eu não vou poder errar. Eu posso sim. Pulei uma questão na hora que eu estava lendo. Me distraí e pulei. Aí Lara, vocês me avisaram, e Lara continuou a leitura para mim, não foi? Então, ninguém é burro. Só que tem cada um e aprende do seu jeito. Cada um tem seu jeito de aprender. Não é isso? Cada um tem esse jeito. Ninguém é igual. João, e aí, conseguiu? Posso continuar, Thalys? Posso continuar? Maria, você tem questão para poder eu te ajudar? Está aqui ainda, Ana B? Eu estou na questão 4. Eu vou repetir, então, a 4. Tem criança que está pedindo para repetir a 4. Enquanto isso, vocês vão colocando, fazendo já a questão 7, armando e fazendo as contas. Quem já acabou tudo? Maria, na 4, a letra A, você vai marcar mil. Não, 100, Maria? A terceira, 100. Desculpa, Maria. Letra A marca 100. Vou te explicar por quê. Quantos centímetros é em um metro? Um metro tem 100 centímetros. Então, você marca a terceira. Quem está chamando? Eu. Fala, Miguel. 3 e meia, eu vou ter que sair porque minha mãe precisou do coração. Está bom, amor. Aí, depois, você pega o restante na plataforma. Está. Já marquei. Está bom. Então, continuando aí, Maria, letra B. Quantos centímetros é em meio metro? Se um metro tem 100 centímetros, metade de 100 vai dar o quê? A primeira, Maria, 50 centímetros. Está. Letra C. Estou no 4, hein, João? Que unidade de medida seria ideal para medir as distâncias? Não, é a distância, não. A altura, não é? Em uma estrada. Em uma altura de um prédio. Repetindo a letra C. Que unidade de medida seria ideal para medir a altura de um prédio? Seria o... O que, João? Fala a resposta, João. Metros. Metros. Então, M de metros, Maria. Letra D? Não, eu estou na C. Agora, eu vou fazer. Letra C, metros. Letra D, que é a unidade de medida ideal para medir a distância em uma estrada. na letra D. Seria o quê? Em, João? Quilômetros. Quilômetros. K, N, Maria. Então, a letra A ficou 100 centímetros. Letra B, 50 centímetros. Letra C, metros. Letra D, quilômetros. Quilômetros, para marcar. Certo? Então, vamos continuar agora. Posso apagar o quadro? João, pode apagar o quadro? Sim, tem alguém copiando? Gabriel, está copiando? É, letra B. Isso. Deixa eu ver aqui. Estou aguardando. Não tem problema. Eu espero. Maria Laura, você está na seis ainda? Oi? Você está no número seis ainda? Eu estou na quatro ainda. Tá. Vai passar para cinco? Você tem que avisar. Podem ir fazendo já o arma e efetue. Não, não. Agora eu estou fazendo o arma e efetue. Isso. Vai fazendo o arma e efetue, que eu vou aguardando para corrigir. Só falta corrigir o arma e efetue. Estou errado. Tinha, o número cinco, qual é?